Vocês sabem o que é a Estação Espacial Internacional? Vocês sabiam o que dá para ver ela daqui da Terra? Vocês sabiam que existem astronautas que moram lá no espaço? Como Superman! Hoje eu vou te contar tudo isso e muito mais! Eu sou Arthur Barcelos e obrigado por assistir o meu canal! Olha só que imagens incríveis feitas pela Estação Espacial! Estação Espacial Internacional Estação Espacial Internacional é um laboratório no espaço e serve para pesquisas científicas. Ela foi levada pedaço a pedaço pelos ônibus espaciais da NASA. É conhecida pela sigla em inglês ISS, que significa International Space Station. Ela viaja a mais de 27 mil km por hora, a 540 km de altitude. E leva só 90 minutos para dar uma volta na Terra. Ela tem o tamanho de um campo de futebol e lá ficam seis astronautas de cada vez. Cada um fica em média seis meses por lá. A cápsula russa, chamada Soyuz, é quem atualmente leva os astronautas para a estação e os traz de volta à Terra. Eu acho que é um espaço espaciais da Soyuz. É o espaço espaciais que nos levou para a Terra hoje. Oh, meu Deus! Um, meu Deus! É o espaço espaciais que nos levou para a Terra. O espaço espaciais que nos levou osplos. O espaço espacial, Україça, e o espaço espaciais da sua levaria para a Terra. Nós estamos em um espaço espaciais dos outros, e, como você diz! Um, e o espaço espaciais que nos levou para a Terra. Um, eu vou fazer um espaço espaciais que nos levou ao vivo. De vez em quando, são levados toneladas de suprimentos para a estação. Isso inclui água, oxigênio, comida e material para as pesquisas científicas. A energia da estação espacial é gerada por enormes painéis solares. Por ser toda feita de metal, ela reflete muito a luz do Sol e de vez em quando dá para ver daqui da Terra. Eu já vi várias vezes. Esse dia foi muito legal. Olha a nossa tela, parece que está vendo o tamanho da aula. Vai trombar em Marte, Arthur. Meu Deus! Não, meu Deus, vai passar embaixo. Vai trombar, vai trombar. Atenção, a explosão cósmica parece acontecer. Vai passar embaixo? A estação espacial vai trombar no planeta. Nossa, que sorte. É claro que o meu pai está brincando, né? Marte está muito mais alto que a estação. O link que te ensina como ver a estação está na descrição do vídeo. Eu gosto muito de aprender coisas sobre o espaço e também sobre os planetas. Por isso, eu tenho livros, aplicativos e vejo muitos vídeos. E você, também gosta? Deixe seu comentário. Olha só, essas imagens são ao vivo da estação. O link para você assistir ao vivo está na descrição do vídeo. Eu gosto muito desse aplicativo e ele serve para saber onde a estação espacial está e os planetas. Eu acho que o satélite está virando. De vez em quando, saem algumas coisas estranhas nas telas e as imagens saem do ar. De vez em quando, dá para ver os astronautas trabalhando na estação. Telescópio Hubble Eu estou falando sobre a lua. Olha o sol, que bonito. Urano. Deixa eu pegar outros aqui. Vênus. Não sei o que é qual. Netuno. Marte. O planeta vermelho. Júpiter. Achei. Achei. Saturno. Ele tem anéis. Os anéis são feitos de rocha. É sério? Uhum. E dentro do Saturno, o centro dele, tem gás. Como você sabe tudo isso? Porque eu tenho livro. Espaço. Então, esse foi o vídeo de hoje. E aí, gostou do meu vídeo? Não se esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos e se inscrever no meu canal. Até a próxima. E aí, vamos lá. E aí, já. Tchau, tchau.